Olá, bem-vindo a mais um Rede de Inclusão. Hoje nós vamos falar sobre a importância do esporte para pessoas com deficiência, que representa muito mais que saúde. Ele oferece vários aspectos positivos para o praticante. E para falar sobre o tema, nós vamos receber o vice-diretor do Centro de Desportos da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Luiz Guilherme Guglielmo. A UFSC oferta esporte adaptado para a comunidade de forma gratuita há 25 anos. E todo semestre, novas turmas se formam. Nós já estamos no ar e vamos explicar como participar. Então, não sai daí! Professor Luiz Guilherme, obrigada pela participação e estar aqui com a gente hoje. Michelle, eu que agradeço a oportunidade de poder vir aqui, estar aqui falando sobre a Universidade Federal de Santa Catarina, sobre o CDS e sobre as atividades que nós oferecemos à nossa comunidade. Há bastante tempo já, né? Há bastante tempo. Nós oferecemos as atividades à comunidade há 25 anos e, sobretudo, as atividades voltadas às pessoas com deficiência. A gente fala de esporte, a gente já se anima, né? O esporte tem essa emoção, é um assunto importante para falar e muito mais quando se fala de esporte adaptado para pessoas com deficiência. Há 25 anos também a Universidade já incluía a pessoa com deficiência nessas ofertas de vagas? Isso, há 25 anos nós já tínhamos essas atividades oferecidas à comunidade e vários professores da Universidade do CDS oferecendo esses esportes e várias atividades e isso foi mudando ao longo dos anos, né? de acordo com as características da população, da nossa infraestrutura, de acordo com a expertise de cada docente. Mas o que é importante ressaltar é que nós temos um corpo docente qualificado, né? Que pode trabalhar com o esporte paralímpico, né? Então, isso é muito importante dizer que nós temos recursos humanos altamente qualificados, né? E por isso que nós conseguimos ter sucesso na oferta dessas atividades. Com certeza, porque precisa muito profissionalismo, né? Quando essas pessoas chegam ali, né, professor? É, além disso, né? Há necessidade dos docentes, né? Terem uma formação mais específica nesta área, né? Porque a educação física, ela é muito ampla, né? Então, alguns docentes têm uma especialidade no esporte paralímpico e isso que permite, né, um know-how, uma expertise para a gente conseguir oferecer essas atividades com segurança e, sobretudo, com qualidade, né? A gente está falando de esporte, só que se tratando de pessoa com deficiência é muito mais do que saúde, é muito mais do que corpo. A gente está falando aí de mente também, né? E tantos outros aspectos positivos que englobam, né? Que a pessoa chegar ali com uma deficiência física e se sentir incluída num grupo. Gostaria que você falasse para a gente um pouquinho mais o que o esporte traz, esse sentimento. Ah, o principal é a questão da inclusão, né? Além disso, o esporte, ele traz, carrega com ele, agrega muito, né? Na formação da pessoa, desde a criança, do adolescente e também o adulto. Então, isso é fantástico o quanto que o esporte pode auxiliar na formação de uma pessoa como um todo, né? Com certeza. E quais são as modalidades? Eu estava pesquisando, não sei se esse dado é correto, 100%, né? Mas que começou lá atrás, um dos primeiros que eles lançaram, que começaram a trabalhar e ser praticado no Brasil foi o basquete em cadeira de rodas. Depois disso, a gente já percebeu que muitas outras modalidades ganharam espaço. O que a universidade oferece hoje, professor? Então, hoje, nós conseguimos implementar o Centro Paralímpico, que é um projeto do Comitê Paralímpico Brasileiro e nós implantamos o Centro de Referência na UFSC, no CDS, e nós vamos trabalhar com três modalidades, com a natação, o golbol e o atletismo. E o objetivo principal é oferecer essas modalidades à comunidade, sem custo, e, sobretudo, um dos objetivos é trabalhar desde a iniciação até o alto rendimento. Então, nós não vamos só desenvolver o alto rendimento. Então, o projeto do CPB tem como objetivo principal desenvolver o esporte paralímpico, desde a iniciação até o alto rendimento. Então, esse Centro de Referência Paralímpica é uma novidade. Começou este ano? Começou este ano. Ele foi aprovado em 2023 e, este ano, nós assinamos o termo de cooperação com o Comitê Paralímpico Brasileiro, o UFSC e Comitê Paralímpico Brasileiro. E agora estamos iniciando a etapa de planejamento das atividades para que possamos iniciar a oferta dessas modalidades o mais rápido possível. No caso, então, seria um celeiro de atletas. Estão buscando atletas aqui em Santa Catarina. A UFSC oferece esse espaço. Pode vir já a pessoa, o profissional vai estar disponível na universidade ou o atleta já traz o seu técnico? Como que funciona? Tem várias situações. Nós temos algumas modalidades já sendo desenvolvidas na universidade. Então, vou dar o exemplo da natação. A natação já oferece o espaço para dois técnicos e alguns atletas, nadadores, inclusive da seleção. E após a implementação do centro, após o início do funcionamento das atividades, elas serão conduzidas por técnicos dentro dos nossos espaços e não só atletas. As atividades serão oferecidas desde a iniciação, a formação até o alto rendimento. E qual é a idade para participar? Todas as idades. Olha só, aberto aí, então, crianças, adolescentes, adultos e até os mais, os mais já que passaram aí já com 60 anos, pode também? Sim, pode também participar. Olha, que interessante. Mas as atividades que estão acontecendo no momento, nós temos o golball, a natação, o handball para cadeirantes, o tênis para cadeirantes e um projeto que é o Inicia UFSC para crianças com autismo. Essas são as atividades que nós estamos oferecendo no momento. Que abre vaga todo semestre, tem que ficar ligadinho ali no site da UFSC, né? Todo semestre, nós lançamos o edital. No entanto, com a implementação do Centro de Referência Paralímpico na UFSC, nós vamos ofertar um número maior de vagas para a população. Professora, inclusive, a gente tem um depoimento da Catarina Martins Machado, que era para-atleta de natação e também do técnico dela, Júlio César, para a gente assistir. Vamos acompanhar? Esse ano a gente está treinando com foco na seletiva para Paris 2024 e com a notícia agora do Centro de Referência, eu fico muito feliz de saber que muitas crianças vão participar desse projeto, que vai ser muito importante, tanto para a cidade quanto para o Estado. Tem poucas equipes paralímpicas aqui no Estado, então realmente tu vê que todo mundo que busca oportunidade vai para fora do Estado e isso pode ser uma oportunidade de todo mundo que quiser subir para o alto rendimento ficar e crescer dentro do Estado com os incentivos tanto da cidade quanto de Santa Catarina, o que é muito importante. E eu acredito que o esporte, principalmente para as crianças, pode agregar muita coisa, traz disciplina, resiliência, competitividade, trabalho em equipe, saber lidar com vitória e derrota, o que é muito importante para qualquer pessoa. Então eu acredito que isso vai agregar muito, tanto para a gente do profissional, que pode ver essas crianças se desenvolvendo e poder ajudar nessa história delas, quanto para elas mesmas como pessoa. É um projeto que está vinculado ao CPB, ao Comitê Paralímpico Brasileiro, e que é um projeto que tende a buscar atender tanto na parte de iniciação, na parte de aperfeiçoamento e na parte de alto rendimento. Então a gente vai tentar englobar tudo e que esse projeto aí possa ter bastante continuidade. Hoje a gente trabalha aqui com cinco atletas, eu e o professor Vladimir, eu trabalho na parte da manhã, o professor Vladimir trabalha na parte da tarde. A gente tem alguns atletas aí que já figuram entre os melhores do mundo, entre os melhores do Brasil, recordistas brasileiros inclusive. A gente recebeu um convite agora para estar indo para uma semana de treinamento com a Seleção Brasileira Sub-20, eu e a Catarina. A gente vai estar indo para São Paulo para passar uma semana em treinamento, vivenciando todos os períodos, palestras, a vida de um atleta de alto rendimento. Não que ela já não faça isso aqui, mas a gente vai estar passando essa semana tendo experiência com outros atletas lá de todo o Brasil. Olha só que interessante, que bonito de ver esse esforço e a dupla, como dá muito certo, essa união ali do atleta com o profissional, esse apoio e a importância também desse espaço da universidade para que isso aconteça, né? É isso, o espaço físico é fundamental. Sem o espaço físico não teríamos condições de desenvolver uma atividade com essa qualidade. Sobretudo a natação, a possibilidade de fazer o treinamento numa piscina de 50 metros, é a única piscina hoje funcionando de 50 metros do estado, então é uma oportunidade fantástica para os atletas e para os técnicos poderem acessar as nossas instalações em parceria com o CDS para a realização das atividades, dos treinamentos para esses atletas. E a gente fala, pensa aqui numa estrutura, né? Pensando nessa questão que é um espaço grande, precisa de apoio para que isso cada vez melhore, né, professor? Eu acho que a universidade também está sempre em busca de recursos, né? Para manter esse espaço em funcionamento, é um espaço de suma importância aqui para o estado de Santa Catarina. É, isso é uma questão muito importante, a manutenção do espaço, mesmo com todo o apoio que a reitoria nos dá, né, ao CDS, os esforços, a reitoria não mede esforços para que nós possamos fazer a manutenção dos nossos espaços, mas isso não é suficiente. A UFSC não tem um recurso para que a gente consiga manter esses espaços funcionando de forma adequada. Então, o complexo aquático, a única piscina de 50 metros hoje funcionando em Santa Catarina, ela poderia estar fechada neste momento e sem nenhuma atividade. No entanto, nós conseguimos conversar com a bancada catarinense e, a partir de uma emenda parlamentar, né, concedida por meio, inicialmente, de uma conversa com o João Amin e, posteriormente, né, a deputada Ângela Amin e o senador Espírito de Amin concederam uma emenda parlamentar à UFSC, ao CDS, para que a piscina pudesse ser reformada, né, e, sobretudo, né, estar em condições de atender o esporte em Santa Catarina, sobretudo em Florianópolis. Então, eu gostaria de agradecer, né, por essa emenda parlamentar que realmente tem ajudado muito Florianópolis e Santa Catarina. É um agradecimento em nome de toda a população de Santa Catarina, né, a gente está falando, esse é o papel do parlamento catarinense, né, olha quantas pessoas estão sendo beneficiadas e a gente está falando aqui de inclusão e a gente quer, cada vez que a gente fale mais sobre inclusão em todos os espaços e que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina seja parceiro de iniciativas como essa, professor. Sim, e seria muito bom conseguir mais recursos, né, se a bancada catarinense, né, pudesse nos ajudar, né, seria muito importante para a gente manter os nossos espaços físicos porque estamos com algumas deficiências e para que nós possamos continuar oferecendo as atividades com qualidade, né, seria fundamental um aporte, né, a partir de emenda parlamentar para que nós possamos fazer ainda as manutenções que não foram finalizadas para que a gente possa ampliar sobretudo o número de ofertas de vagas à nossa comunidade. Professor, a gente está falando aqui de união para desenvolver o para de esporto e também o esporte paralímpico no nosso estado, né, inclusive a nível nacional, por que não, né, daqui podem sair tantos talentos, né. Como já tem, né, temos vários talentos, você mencionou da Catarina, atleta da Seleção Brasileira, então tem outros atletas da Seleção Brasileira também treinando no complexo aquático e outros atletas que também, né, do atletismo, do golbol, né, a partir da implementação, né, das atividades do centro de referência é uma grande oportunidade, né, sobretudo para Santa Catarina, né, ficar numa outra posição no cenário tanto nacional como internacional do esporte paralímpico, isso é fundamental para o nosso estado. Que bacana! E que a gente possa falar mais vezes sobre isso, espero que na próxima vez que você participe aqui venha trazer novidades aí de talentos e também que mudou coisas lá pela universidade, que novas vagas estão sendo ofertadas, é o que a gente deseja. Eu agradeço novamente a oportunidade de estar aqui para falar do nosso centro de referência paralímpico, para falar do CDS e, sobretudo, para mostrar a contribuição que a UFSC tem dado para a nossa sociedade. A gente vê brilho no teu olho é porque está dando certo, né, professor? Sim, eu vou estar sempre à disposição. Muito obrigada pela participação e volte sempre. Obrigado. E obrigada você pela participação. Esse é o Rede de Inclusão, um espaço de debate e inclusão social. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus